Adriano Gifoni, take 1 Bom dia, Contrapaz, estou aqui com Adriano Gifoni Grande músico, compositor, side-man, enfim, um cara bacana Roda a vinheta Bom dia, Contrapaz, estou aqui com Adriano Gifoni Adriano, muito obrigado Você ter vindo aqui na minha casa Veio do Rio, é um grande músico, são colegas de 80 Viajamos muito nos festivais Enfim, é um grande músico, compositor Dez discos Dez CDs Puta, que bacana Como é a sua história com o Contrabaixo, irmão? É, bom, comecei tocando Contrabaixo em Recife, Olinda E com 17 anos, fui tocar um carnaval, nessa época eu tocava violão na beira base de Olinda Todo mundo toca violão, né? É, aí fui tocar Contrabaixo, no Carnaval, pessoal, você encara o Carnaval? Eu quero, eu toco sim Nunca tinha pego Contrabaixo assim, direto, né? Mas encarei e me apaixonei Depois desse Carnaval eu falei, não, agora realmente eu vou ser Contrabaixo, irmão Aí fui estudar, parti para estudar e terminei meu segundo grau em Recife Fui para Manaus, onde eu tinha um conservatório bem interessante lá Que era dirigido pelo pai do Ian Guest, George Guest Então, fiquei estudando lá, fiz primeiramente um curso de Teoria e Percepção com ele E depois, passei a estudar Contrabaixo com um professor inglês chamado Jacques Von Frazukiewicz E ele estava chegando para o Brasil e eu fui o primeiro aluno de Contrabaixo dele No Conservatório de Manaus E fiquei dois anos lá e me tornei um músico de baile Fui tocar baile lá Que era uma escola, né, irmão? É, não tinha muita técnica, eu era uma escola Tocava abaixo de quatro cordas Tocava de paleta Não sabia tocar de dedo ainda Comecei tocando de paleta E foram dois anos pegando, assim, esse trabalho de ser contrabaixista de baile Aprendei, né, peguei uma época da discoteca, né, em 1979 Já era, 78, 79, era muito, tinha muita coisa de groove E eu tinha que tirar aqueles baixos americanos todos e tal Já tinha aqueles discos Já tinha o Pastores e o Harvey Hancock Exatamente O Paul Jackson, aqueles bandos Então, tocava tudo Deu uma banda de baile muito boa Em Manaus foi um equipamento muito bom Lá eu comprei meu primeiro instrumento Comprei um Femme a Precision E quando eu tava com dois anos estudando lá Meu professor foi transferido pra Brasília Pra ser espanhola da Sinfônica de Brasília E aí ficou aquela coisa, assim E agora, como é que vai fazer pra estudar e tal Resolvi ir também E logo depois de Manaus e fui pra Brasília Fui pra Brasília E em Brasília Eu fui pra Escola de Música de Brasília E o NB O NB eu fiz um curso especial Onde era preparatório pro vestibular Com o Borroville Médio Professor de Teoria Fui estudar com esse meu professor O Jacques E na Escola de Música de Brasília Eu podia fazer uma preparação Pra ser um músico mais completo Tocar em Orquestra Sinfônica Tocar em Big Band Grupo de Chorinho Tudo como matéria Então foram dois anos muito bons da minha vida Só que eu acabei não ficando na universidade Em Brasília Porque fiz todas as provas Passei em tudo da música Tirei dez em percepção Dez em contrabaixo Do que o concerto em quatro folhas Oh, que legal Mas não fui aprovado nas outras matérias Porque nessa época também já tinha chutado balde De um vestibular Eu tinha largado a comunicação Pra ser música Agora eu vou fazer só música mesmo Tá, me dedicar Então eu fiz um outro vestibular em Brasília E aconteceu que eu não entrei pra universidade Mas fiz um curso de extensão Na universidade de um ano E a Escola de Música Sabendo que eu tava lá E tinha um trabalho Que gostava de fazer as duas coisas Tanto popular como era música erudita Me chamou pra tocar na Orquestra Sinfônica Da Escola de Música E lá eu fiquei tocando e aprendendo Bastante durante dois anos E toquei, gastei a cidade Em dois anos eu toquei com todo mundo na cidade E aí tu foi pro Rio direto? Aí eu fui pro Rio De lá eu fui pro Rio Aí aconteceu um convite pra tocar no festival no Rio Festival do MPB Shell 82 Eu toquei às vezes igual Pois é E fui tocar com o Ronaldo Malta E eu tava com o Gessé O cantor Exatamente E toquei Foi muito bacana E aí quando eu cheguei lá Que toquei Aí eu falei Não Aqui é meu campo Vim pra cá Voltei pra Brasília Só meio fazendo as malas E fui pro Rio de Janeiro Aí tudo mudou Tudo aconteceu Graças a Deus As coisas foram Fui muito bem recebida Pelo pessoal das orquestras lá Banda de baile Toquei na noite Fiz tudo o que tinha que fazer Você sempre foi um segmento, né? Sim Você sempre foi um segmento Você falou um negócio do baile Do baile Dos cantores E diga uma coisa Como é que você foi pro instrumental? O que é? Não Instrumental Eu comecei instrumental Na verdade em Brasília Eu fui Montei uma banda Já era Como já tava na faculdade Você já se envolviu lá? Já enturmando com os músicos da faculdade Eu montei uma banda chamada Artimanha Que tinha uma Inclusive tinha o Vitor Santiago Periquito Sacsofônico Tem que ser Vitor Santiago Exatamente Periquito Foi o Vitor Santiago Periquito Para Periquito Uma oração Toninho Maia da guitarra Grande guitarrista O Boca na bateria O maestro Renio Quinta De piano E nós preparamos um repertório Com composições nossas Aí comecei a ficar animado Em compor instrumental E com esse grupo nós tocamos No festival da Casa Thomas Jefferson No festival de jazz Inclusive que tocou o grupo Pé de Pé Tocou o Chico Freeman Tocou na opção de gente E foi aí que eu Já mais ou menos achei O meu caminho E aí E no Rio? É Quando eu Já indo para o Rio de Janeiro Nós não gravamos CD Da Arte de Manhã Mas Eu fui para o Rio de Janeiro Já com as 15 músicas prontas E aí quando cheguei no Rio Fui desenvolvendo isso aí Claro que tive que Daquele primeiro ano Para me enturbar Com as pessoas Conhecendo os músicos As pessoas Conhecendo o meu trabalho E As coisas foram acontecendo E Gravado Virou né Bom Pessoal Esse bom dia é meio diferente O meu irmão aqui Rio de Janeiro Eu vou aproveitar a vinda dele Faz um som aí para mim Adriano Legal Bom Eu vou tocar Vou tocar Vou tocar uma música Que chama-se Caminha do Som Que é a música-título Do meu décimo CD Que ele está aqui Nós vamos falar já Vamos falar já Com onde que está a capa Aí ele está aqui Está caindo Cuidado Que ele está aqui Se inscreva no canal 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 E meio tom também do grave E aí a gente vai fazer isso Para o braço todo e voltar E está começando aqui no sol Da corda lá E aí E aí E aí E aí E aí Esse mesmo exercício pode ser feito Um acorde de sétima maior E aí E aí E aí E aí E aí E também um apêjo menor Começando com o dedo 1 Na mesma nota Que é o sol na corda lá E aí E aí E aí E aí Depois que essa parte estiver treinada Aí você pode colocar ritmo na história Aí você pode colocar ritmo na história E tocar do seu jeito Por exemplo Por exemplo Cada um vai levar para o seu lado E aí E aí Esse é o mestre de fone Agora temos aqui uma criança nova O seu décimo disco De fone É Décimo disco Que bacana É o contrário É o contrário? Cabe assim É que é o baixo ao contrário Nem de propósito Ah tá Muito trabalho Muito trabalho muito bonito Quem fez todo o trabalho Foi o Vinícius Filho do gifone Que está aqui Aí Vinícius Parabéns Como é que é esse disco? Fala desse projeto aqui É Esse CD Ele é comemorativo Nos meus 35 anos de contrabaixo É um disco muito importante Na minha carreira Que mostra É Todos os estilos Que eu tive que tocar Como músico Um pouquinho de cada coisa E também tem participações bacanas Como Roberto Menescal É Teve Uma coisa Bem interessante Que o Vinícius fez Foi um mural Da minha carreira Onde ele mostrou É Coisas que eu venho fazendo Vamos com calma aí É Durante O telefone O mural Vamos mostrar Isso O mural seria isso aqui Esse Não Aqui Aqui são todos os CDs Todos os CDs Aí o mural Tem que abrir Certo? Isso É É Tem basicamente Outra história Mostrando um pouco Da minha carreira Dos trabalhos Que eu fiz Foram muitos Claro que não caberia Mas assim São coisas importantes Coisas significativas Meu trabalho com o Sivuca Com o Emílio Santiago Com o Andy Summers Com o Roberto Menescal Que até hoje Eu trabalho com ele Faço parte da equipe De gravação dele Está faltando uma aí Grandes músicos Gal Costa Gal Costa Poxa Foi tanta gente Trabalhamos juntos Ali na Gal Costa Dividimos Pois é Tive o prazer De dividir com você E Acho que tudo isso Influenciou na minha maneira De tocar Com cada artista desse Eu tenho muito respeito Pelos artistas Porque com cada um Eu aprendi Um elemento diferente Né Eu tocava com a Maria Bethânia O show dela Um show enorme De 28 músicas quase E cada música Tinha um estilo diferente Tinha um bolero Saia para uma forchera E estava tudo Medra É Tudo ligado Então Essas misturas todas Já tem O tipo de bossa nova Diferente Do Roberto Menescal Com o do Carlos Lira Que é diferente Cada um faz Uma concepção O Tom Jopim Já tinha Um baixo Com a semínima Mais Mais simples Que é a bolacha Isso Com pouca nota E valorizado Tocar é uma pouca nota Mas por baixo Tem um Essas coisas O menos é mais O Adriano Muito obrigado Você está aqui em casa Vamos olhar a bateria Que eu já volto Com as informações Aí Adriano O grande som Você vai tocar Que música Você vai tocar Vou tocar o tour Número 1 Mas antes do tour Número 1 Me fale Dessa máquina Aqui Com Bartolini Esse aqui é um instrumento Do coração É um baixo Waze Feito por José Eduardo Nascimento Do Rio de Janeiro Que é o fundador Da fábrica Ud Original E que fazia os Bartolini Passivo Parto elétrica Com o pré-belano Com o volume E volume Grave e agudo E as cordas Elixir E completam O trabalho Desse instrumento E Deu realmente A minha sonoridade Ah que legal Vou tocar Tour número 1 A minha sonoridade A minha sonoridade Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vem cá Adriano, muito obrigado Eu queria só que você passasse suas redes sociais Onde o pessoal te encontra Porque você sabe que hoje está tudo moderno Na nossa época não tinha isso aí não Está muito moderno Pois é, eu estou fazendo um trabalho bacana Junto com meu filho Vinícius Vinícius de Fone, que é um fotógrafo e produtor E nós vamos iniciar com o canal do Youtube Youtube.com.br Onde tem bastante material já pronto lá Já estamos em breve colocando nossos cursos também De música brasileira E o meu futuro também agora É dar aulas online também Já estou me preparando para isso E preparando Outras coisas também Livros novos, né? Já estou com cinco livros lançados Agora estou preparando mais dois Um de duetos para baixo acústico e elétrico Que vai ser lançado em 2019 E um livro especial de estudos para baixo acústico Com ênfase em ritmos brasileiros Que legal, Dino Muito obrigado Obrigado, Nil, pela presença A gente está aqui, Fone, na produção Milena Cascadelli, Filma, Onir e Tando E hoje temos a presença muito especial Vinícius de Fone Que veio com a tecnologia Obrigado, Vinícius Queria agradecer aos meus patrocinadores A Onil, Marusky, Capcase, Nigg, Joio Mendes, Luteria, Tango Tango, Tango não posso esquecer Álvaro, obrigado Demarque, Marcão Quero você aqui no meu programa E Ricardo Zena Adidas Muito obrigado por tudo Entre no meu canal do Youtube Entre no meu Instagram Estou lá no Instagram No meu Facebook E tem o Slap do Zero Que o link está aqui embaixo Está bombando Então é isso, Difa Quer falar alguma coisa? Não, quero agradecer a você Dizer que tudo que nós fizemos Pelo contrabaixo Nos festivais Nos cursos Tudo valeu a pena Demais E a gente vê que a gente é Hoje em dia Uma grande família E contrabaixo No Brasil inteiro Graças a você E a você também, Difa A gente vai falar um tchauzinho Tchau Tchau